Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui hoje dando uma passeada. É, aqui numa chácara, aqui num mato. Olha só que legal, gente. Muito bonito por aqui. Olha só, pessoal, que bonito aqui, gente. Era só mato. Ah, que legal, meu pai. Muito bom sair um pouquinho para arrefecer a cabeça. Gente, olha só, pessoal, que legal. Que bonito. Olha lá. Gente, esse pesqueiro aqui tinha 30 anos. 30 anos tinha esse pesqueiro? Olha só, pessoal, o pesqueiro tem 30 anos. Aqui na Mombassa, que estão por aqui. Gente, que coisa mais linda, pessoal, olha. Olha que lindo, meu Deus. Bom de pescar. Tem bastante peixe por aqui. É, pessoal, eles vão acabar com esse... Vão acabar com esse pesqueiro. É uma dó, né? Olha só que lindo demais. O vento é tão fresquinho por aqui. Muito bonito. Com essa perquinha aqui. Pé de ameixa. Essa casa aqui. Olha só que lindo. É, pessoal, saindo um pouco, viu? De casa. Vou mostrar aqui para vocês. Estão visitando hoje. Muito fresquinho. Muito fresquinho. Nossa, aquela criancinha ali, ó. Que gozo, né? Muito lindo demais. Show da hora. Olha só. 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 Estou indo aqui, pessoal. Estou indo para vocês. Aqui do outro lado. Olha só. É, pessoal. Eles vão vender essa área, né? Bastante junto por ali. Muito bonito. Olha aqui, gente, que é ostra. Olha só. Olha ali. Olha aqui. Está mais aquela ostra, gente. Olha ali. Olha ali. Olha como ela está ali. Olha ali, mãe inteira. Olha como ela está ali. Tem bastante, pessoal. Olha só. Olha só. Ostra. Ostra. Da hora, hein? Cheio de peixe por aqui. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha o patinho lá andando, gente. Olha ele aí, ó. É, que os daqui estão aproveitando. Olha só que legal. E é que não gostam de um lugar desse, né, gente? Um lugar especial. Muito fresquinho. Muito legal mesmo, pessoal. Então, pessoal, é isso. Queria mostrar para vocês. Olha lá embaixo, da avenida. Olha lá. E é isso. Fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.